Então, ontem foi um mix de emoções com o resultado da eleição nos Estados Unidos E a coisa boa de ontem é que comecei meu trabalho novo Eu estou na equipe de figurino num filme produzido pelo Mel Gibson, estrelando ele estrelando também o Sean Penn estrelando também a Natalie Dormer Pra quem não sabe, é a Marjorie de Game of Thrones Eu também fiz Hunger Games, não lembro o nome do personagem Mas sabe aquele vídeo que a Jennifer Lawrence vai beijar a menina na bochecha e beija na boca? É essa menina Eu estou igual uma criança retardada, gente Só sei que eu estou, assim, no paraíso Eu vou ver se com o tempo eu consigo gravar algumas coisinhas Mas eu não posso aproveitar nada Porque o pessoal pede especificamente no set Não pode gravar nem fotografar nada Mas... Vamos ver se eu consigo alguma coisa no backstage Talvez... Veremos Só sei que eu estou, assim Feliz na vida Hoje é o segundo dia Ontem foram 11 horas de trabalho Hoje, agora são 7 da manhã Eu estou indo lá pegar um ônibus Que nós vamos para a locação do dia E é isso Um beijo, até já Estou chegando para a minha locação do dia aqui agora Que é num hospital Em Portrani Nunca vim aqui na vida Mas... Bora lá Olha que linda e a água É uma coisa muito louca A produção É uma coisa muito louca O tamanho da equipe As locações É uma coisa muito... É muito grande É maravilhoso Gente, eu estou muito chorado Eu estou tão feliz Que eu finalmente consegui esse trabalho Porque... Desde que eu cheguei Eu tenho conversado com o pessoal Dos ramos de filmes e coisas e tal Para tentar conseguir esse trabalho E não estava acontecendo Aí eu resolvi ficar aqui mais tempo Para tentar continuar insistindo E nesse meio tempo Eu poderia ter trabalhado em bar e coisas e tal Que eu queria ter feito também Mas eu estava esperando que isso acontecesse E finalmente aconteceu Graças a Deus Então eu vou voltar para o Brasil Me sentindo realizado De ter conseguido isso Agora eu vou dormir Que amanhã eu tenho que acordar Às 4 Tem que estar nos 7 Às 5 da manhã Arrasar Então beijo, gente Até mais Bom dia, gente O nível de empacotamento Está bem agora São 4 da manhã Nossa, Deus Ah não Está frio Mas podia ser pior Estou a caminho agora Do set de hoje Que vai ser em estúdio E são 4 e meia E está frio Certamente não posso estar gravando nada Mas vou mostrar rapidinho aqui É a roupa de todos os extras Que estão vestidos Estão gravando lá agora Nós estamos esperando eles chegarem aqui Para a gente poder destrocar Então essa é a roupa do povo A gente está em um galpão Master Que vocês não fazem ideia Ali atrás do cortino São as mulheres Onde elas vão trocar Para o lado de cá Nós temos O pessoal da maquiagem O pessoal da maquiagem Está todo ali Esperando o pessoal Para tirar as perucas e tal E é isso Esse é o nosso ônibus do amor Que tem mesa e cadeira Para a gente sentar Cheguei um pouco cedo Aqui no set Hoje Então eu vou arrumar Meu kit de necessidades Para o trabalho Que tem esse negócio De tirar pelo Tem escova Para limpar Casaco E sapato Tem kit de costura Fita dupla face É só organizar isso aqui Porque eu não tinha Ajudou a comprar as coisas Para mim ontem Quando eu estava trabalhando E vou montar aqui Bonitinho agora Olha a bagunça Cacha de sapato Com esponja Kit de costura Fita dupla face Mais agulha Alfinete de pressão E uma linha preta E tem os alfinetes Pendurados na blusa Que elas precisam Preparadíssimo O pessoal está lá embaixo Ensaiando E eu estou aqui De costurera Usando todos os meus dons De faculdade De moda Estamos em uma locação Aqui hoje É uma igreja Meio abandonada E uma coisa Que eu estou curtindo Muito de figurino É essa mão na massa Ontem eu tive que costurar Várias roupas Estavam com Rasgos Era da galera Mais pobre Assim Era As roupas O figurino Era mais pobre Mas tinha uns rasgos Muito grandes Tinha que alterar um pouquinho Pregar botão Fechar colar Colarinho Que não tinha botão Curto Gosto muito De botar a mão Na massa Assim gente Estou em love Com essa coisa toda Eu estou com medo Real aqui gente Olha esse banheiro Que sinistro Sempre tive curiosidade Em saber como Se gravava Cena pelado E hoje Eu descobri Com chão no pé E é pelado mesmo E aí gente Tudo bem com vocês Então hoje Já é domingo Ontem foi um dia Intenso de trabalho Mas eu estou aqui Vivo Mais ou menos Mas então Hoje é domingo Já é Duas e treze Eu tinha falado com vocês Que ontem ia ter uma live E não deu Porque eu trabalhei E hoje estamos aqui Fazendo a live Olha vocês aí Manda um oi Aqui Estou aí ao vivo É a primeira vez na minha vida Periscope nunca fiz Esse treino nunca fiz Estou dando uma chance Para esse app aqui Que parece interessante E tem um dinossauro fofo Precisa de mais alguma coisa? Não E aí gente Hoje é segunda-feira A live ontem foi ótima Eu me diverti Espero que quem assistiu Também tenha se divertido E semana que vem Na verdade é semana Tem mais No domingo Meio dia aí no Brasil Vem me assistir gente Vou deixar o link aqui abaixo Para o meu perfil Ou para baixo A web Não lembro Mas o app chama O Bigo Live E meu usuário Daniel Muni É só procurar o que vocês acham Estamos agora Caminho da casa da vovó São quatro e meia da tarde E já está ficando escuro Aqui agora já está invertendo Para quem acompanhou Os primeiros vlogs na Irlanda O sol estava se pondo Às onze da noite E agora conforme vai chegando o inverno O tempo diminui Então daqui a pouco o sol Começa a nascer Acho que Volta de nove e meia Dez Aí se põe às quatro Olha que depressivo A gente foi na vovó E a gente dormiu lá E ela fez o almoço Para nós E a gente ficou conversando Horas com a vovó Foi bom Teve bom Não teve Zoe? Teve bom Teve bom Eles são gassinhas Eles são gassinhas E agora eu tenho a minha reunião Perto do centro A Zoe está indo comigo Acho que talvez ela vai ficar no centro Então ela vai voltar para a Rush É uma reunião de um Outro possível trabalho É bom que surgiram todos os trabalhos Um pouco antes de eu ir embora Gente, eu nem contei para vocês Que eu já comprei a minha passagem de volta Eu volto Dezembro Antes do Natal Eu estou de volta A Belzonte Ao Brasil Ao calor Ao calor Ao frio Então eu não sei Eu não sei se eu vou ficar feliz Voltar para o calor Eu estou reclamando do frio Mas eu acho que vou reclamar mais do calor de novo Porque, né A gente é assim A gente gosta de reclamar no geral Nunca está feliz Nunca está feliz Já voltei aqui agora para o centro Infelizmente eu não vou poder fazer o trabalho Que eu fui na reunião Porque eu não vou estar aqui Quando estiver rolando Eles querem que eu esteja o trabalho inteiro Infelizmente Mas eu estou aqui no centro A gente está no Grafton Street Eles acenderam as luzes no domingo Eu não vim porque eu estava morto Mas olha só Está aqui A gente está no Grafton Street Bom dia, gente Nem sei que dia que é hoje Eu estou perdidíssimo Agora que eu estou trabalhando Dia 17 Então ontem eu cheguei no trabalho E eles precisavam de mim Só nessa quarta-feira Dessa semana E acabou que ontem eu fechei Quarta, quinta, sexta e sábado E eu tenho um outro possível trabalho Para fechar um filme Que vai começar a gravar Início de dezembro Então eu vou conseguir pegar Um pouquinho desse filme Tomara que eu consiga também Estou tão feliz que eu estou trabalhando Mas eu queria tanto Que tivesse surgido antes Mas eu estou Não posso reclamar não Porque eu estou fazendo Exatamente o que eu queria fazer E eu estou nem acreditando Gente Anyway Só sei que são quatro e meia da manhã E eu estou indo lá agora Pegar o buzu Para ir para a gravação Hoje Lá no hospício De novo E eu estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Hoje o set vai ser do lado Da minha casa antiga Que eu mostrei para vocês No vlog antigo Que vai ser interessante Porque eu via esse lugar Um lugar militar Onde moram os soldados Eu acho Não sei exatamente Onde eles treinam E é do lado da minha casa antiga E vai ser super interessante conhecer Porque eu nunca conhecia Eu sempre via Pela janela assim Não conhecia Mas hoje vou conhecer Vai ter mara Então tá Me vou pegar meu ônibus E tentar arrumar Esse cabelo assim Eita bom E desculpa gente Por esse vlog Muito doido Mas É assim que tem sido Minha semana Esse trabalho Esse tipo de trabalho É maravilhoso E para você trabalhar Nesse ramo Você tem que gostar muito Do que faz Porque O horário É muito louco É muito cedo Às vezes E a gente fica Mais Teve um dia Que nós ficamos 14, 15 horas De trabalho Mas eu amo Então eu não reclamo Mas Você tem que amar Muito mesmo Fazer isso Para você continuar Trabalhando Com isso Porque é muito Crazy Tá muito cedo Às vezes eu tô falando De sendo muito entardado Aqui Eu não tô sabendo Aparece Hogwarts Presta atenção Esse negócio militar Aqui estão Os nossos caminhões E olha aqui E aqui estão Os trailers Do povo famoso Não faço ideia De quem tá onde Mas Os estamos Doidos ... Doidos Doidos ... não é? eee eee oi ee 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 bom dia gente hoje é dia, nem sei que dia que é hoje 21 21, hoje é segunda-feira hoje eu estou no galpão de figurino que nós estamos provando os looks pro pessoal a gente tem a área de camisa social de colete, de calça de casaco e a gente está colocando em cada pessoa aqui e separando para o dia da gravação que vai ser sexta-feira que vai ter muita gente nesse dia então a gente tem que separar tudo bonitinho todos os looks separados aqui e é isso vocês viram que antes de ontem teve festa Sean Penns Mel Gibson e a Natalie Dormer maravilhosa que eu tive que pará-la para fazer foto porque ela é muito maravilhosa e ela tirou foto comigo de voaça e foi ótimo e ontem que foi domingo eu simplesmente dormi o dia inteiro eu estava morto e essa semana eu ia trabalhar só na sexta acabou que agora eu vou trabalhar de segunda a sexta então no final de semana eu estarei morto mas eu estou tão feliz vocês estão participando aqui e eu estou bom dia Temos a Amy ali fazendo alterações necessárias nos looks que a gente está separando tipo alterar a barra alterar a manga e ela está por conta de fazer tudo e assim enquanto a gente está aqui trocando pessoal não é é é é é só é que é é que Hoje eu estou de escrava exaura, assadeira. Hoje é dia 23, é quarta-feira, tenho mais dois dias de trabalho essa semana e encerro as gravações do filme, pelo menos os dias que eu participarei, acho que tem mais um dia de gravação depois na Inglaterra, quase ninguém irá nesse dia, mas foram maravilhosos esses últimos 3 semanas, estou tão feliz de ter participado e estou triste de ir embora. A equipe é maravilhosa, eu virei bem com todo mundo, como a gente está convivendo tanto tempo juntos, vira meio que uma família, a gente se vê todos os dias, passa o dia inteiro juntos, cria um ambiente muito gostoso. Então, tipo assim, criei bons amigos em pouquíssimo tempo e é muito bom isso, eu vou ficar triste porque eu vou embora e vou praticamente perdê-los, assim, já, logo depois de encontrar. Mas anyway, o trabalho foi incrível, foi uma experiência incrível, espero que surja mais trabalhos pra mim, eu volto pra cá pra trabalhar fácil, porque eu amei mesmo. Eu vou deixar aqui abaixo o link pro filme, no MDB, é O Professor e o Louco é a adaptação de um livro, né, transformado em filme e parece ser bacana. Se vocês quiserem saber alguma coisa sobre esse trabalho que eu fiz, pode mandar comentário aqui abaixo que eu respondo de boassa. E é isso, gente, tipo, não consigo conter a minha felicidade. Nunca trabalhei tão duro, tantos dias seguidos e nunca fiquei tão feliz, paro com isso. É muito loucura, é muito bom, é muito maravilhoso. Amanhã tem mais, sexta-feira tem mais, vai ser babado, tá, mano. E finalmente eu vou poder encerrar esse vlog, porque eu tive um tempo mais hoje, a gente acabou relativamente cedo, então vou parar de falar, vou encerrar isso aqui e em breve os vídeos voltam ao normal. Então, um beijo pra vocês, obrigado por acompanharem mais uma vez aqui e até o próximo vídeo. Tchau!